Parte 2, tem tipo uma tensãozinha que seria uma preparação para o Sol menor Então dá pra agora, preparação Aí voltou o refrão com a introdução Que é a finalização da parte 2 Aí volta o refrão, mesma coisa É basicamente a parte 2 é só um trechinho Porque ela volta depois do refrão Depois volta a parte 1, uma vez a parte 1 na segunda volta Depois vem a parte 2 normal E vem o refrão normal Basicamente ela é só isso a ordem dela Não é complicado O legal é manter a mão direita no outro vídeo Vamos lá